Uma importante vitória do consumidor no Superior Tribunal de Justiça. Em decisão unânime, os ministros da quarta turma entenderam que o cliente pode reclamar de defeitos ocultos durante toda a vida útil de um produto. Amigos, faltava esse entendimento assumido agora pela quarta turma para deixar clara a inteligência do parágrafo 3º do artigo 26 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor quanto à possível extensão do prazo de garantia quanto a um bem durável. O caso em concreto é o de um trator que, passados os 90 dias e, aliás, bem passados, passados três anos, aí sim apresentou um defeito que estava oculto. Mas o tempo de vida útil de um trator é de sete anos. Por isso, o tribunal entendeu que o conserto, o reparo ou a troca deveria acontecer porque o prazo de vida útil estava ainda pela metade. E foi essa colocação que foi dada agora por essa decisão que pode modificar todo o entendimento que vem sendo dado nessas circunstâncias. Portanto, é aí uma grande vitória do consumidor em termos da sua relação de consumo. Uma decisão muito importante que faça escola daqui para diante.